E aí, gente, tudo bom? Tem alguém com sede por aí? Sim! Sim! Eu tô morrendo de sede, mas é sede de inspiração, porque hoje a gente vai dar uma olhada nos projetos dos nossos colegas de trabalho e fazer mais um React Behance. Então, se você ainda não atualizou o seu portfólio, atualiza, manda pra gente aqui nos comentários pra gente poder dar aquelas piadinhas. Se inscreve no canal e dá like nesse vídeo. Bora lá? O Behance é a maior comunidade criativa do mundo. Se você não tá lá, você tá perdendo muita coisa. É totalmente gratuito pra você ser visto e ver os trabalhos maravilhosos das pessoas e se inspirar muito, tá bom? Bora pra primeira espionada de hoje. Vou olhar o portfólio da Ellen Vieira, que é uma ilustradora de mão cheia. Tem um trabalho lindo, apaixonante, com muita textura. Botou textura, já me ganhou. A pessoa quer me conquistar, ela joga a textura na ilustração, que eu já tô ali de joelhos. E tão belos quanto os desenhos da Ellen são os projetos de design, onde ela aplica esses desenhos. Eu destaco o baralho Projeto 54, que é um baralho ilustrado muito bonito. Pessoalmente, gosto muito de baralhos também. Então, Ellen, se você quiser mandar uns baralhos aqui de presente pra gente, tá bom? A gente vai gostar bastante. E um projeto aqui que eu achei bem interessante, por conta do suporte, são sacolas plásticas. O nome do projeto é Plastic Bag, onde ela colocou as ilustrações dela. Não é uma coisa que se vê todo dia, nunca tinha visto sacola plástica. A gente vê muito eco bag, né, com ilustração. Mas ficou muito legal a aplicação dos desenhos na sacola plástica. E ainda traz uma questão interessante, porque eu não ia querer me desfazer dessa sacola. Eu ia querer usar até esfolar a sacola pra não me desfazer, porque o desenho é muito lindo. Então, fica a dica aí, façam sacolas bonitas pras pessoas não jogarem fora e reutilizarem, tá bom? Segundo projeto do dia é o do Fernando Cúrcio. O Fernando tem algo de ilustração no portfólio dele, mas pelo que deu pra ver, o forte aqui é um lettering com uma pegada urbana, street, assim, bem legal. E eu destaco dois projetos. O primeiro é o projeto Revolution, que é uma coleção de stickers que ele fez, trabalhando com uma textura ali visual holográfica, que tá super em alta agora. E um lettering que emula o picho paulista. A picha são paulista, não sei se você sabe, ela é única. Eu acho que só em São Paulo, que tem um picho daquele bem verticalizado aqui no Rio de Janeiro, não tem isso. E ele conseguiu usar isso como uma inspiração muito eficiente pra esse projeto. Funcionou demais, assim, gostei muito. E tão talentoso quanto versátil é o Fernando, porque ele também tem projetos bem comportados, como esse projeto do Recanto Costa Brava, que é um projeto de design de logo. Eu gostei muito desse projeto, gostei principalmente dessa aplicação, nessa sacolinha de lona. Sempre falo isso. Apresentações bonitas com mockups ou com fotografia de produto dão um mega levante na apresentação. Então, gostei demais. Terceiro e último portfólio do dia. É uma pessoa que eu também já seguia, mandou o portfólio pra gente, mas eu já acompanhava. Eu gosto muito do trabalho dela. É a ilustradora, aliás, a Morena. E o trabalho dela tem uma pegada de representatividade negra muito, muito bonita. E os dois projetos que eu vou destacar são esses rótulos pra seda que ela criou, que são bonequinhas ilustradas, cada uma ali com seu tipo de cabelo. Desenhar cabelo é muito difícil, mas ela faz isso muito, muito bem. E o projeto de design de personagens chamado Nina. Esse projeto, por si só, é um prato cheio. Pra quem tá buscando referência, pra quem quer entender um pouco mais sobre o universo de design de personagens, ela coloca aqui um detalhamento muito grande do desenvolvimento, com a style sheet, muito, muito bonita. Gosto muito do trabalho dela e cada vez que eu vejo, eu me apaixono mais. E é isso, né, gente? Uma lindeza atrás da outra. Vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!